Música Então é isso aí gente, vamos lá Prepara todo mundo aí, vamos para a recaliceira da pista E vamos começar mais um jogo de Palavras Adcais Eu digo sempre o seguinte, esse show hoje Ele faz parte, é uma extensão da minha vida né E cada vez que eu entro dentro desse carro que eu faço um jogo Eu me torno uma verdadeira criança Principalmente hoje eu vou olhado Vou olhado a melhor ainda, porque fica mais difícil A nossa técnica, tudo aqui está entre nós A gente corta Amigo Tudo vai embora, agora a gente vai evitar aqui a bolímpua E é o cara Música 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 Peguei uma carona ali no para-choque E ultrapassou pra cá agora mais uma manobra espetacular A gente vai realizando essas manobras com a pista molhada Tudo escorregadinho, tudo difícil de fazer Mas é na concentração É assim que a gente vai vencendo cada obstáculo que vai pintando na frente Aí, passei no meio, passei no meio da traseira Aqui, passei no meio da traseira A gente coletou mais um, passando a linha no ar Aqui agora eu não tenho ADS, eu quero testar os freios A pista tá molhada Vamos lá, tá liso, vai Aí, lá vem ele, vai, vai freio Puxou, segunda Um pra cada lado, agora vou mais um teste pra cá Lá vem ele Vai, a minha missão agora é parar Vai virar, vai virar Tá lindo Barulho 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 70 km por hora A maixarra é engatada Olha só, a maixarra já tá engatada Sai de frente, sai de frente Sai de frente, sai de frente Mais 4 mil planetas, não para nunca Entendeu? Para, vira Puxa, engata, mata De novo Pra cá agora Pra esse lado aqui Vamos lá, de novo Olha a maixarra é engatada de novo Já engatou Já saiu Virou Espetou, primeira Não para nunca Sai de frente, vira O câmbio mais rápido Pra esse lado agora Lado esquerdo agora Vamos lá Olha só Para o lado esquerdo Baixa, engatada Não para Tira de frente Segue de frente Tudo isso Vamos para dentro aqui No zé Tudo isso Porque a outra verdade Deu Me deu o melhor atento que era Vai pra esquerda de novo Virou Aí Já engatou Virou Espetou, primeira Não para nunca Você viu como é? Vou fazer O melhor passo pra vocês aqui Olha só O risco de bater é muito grande Lá vou eu Concentração Encaixar o carro ali no meio Num cavalo de pau É complicado Mas olha só Eu joguei tudo Mas eu não gostei Fui muito perto Eu joguei tudo Em cima daquele carro Pra poder O medo de bater A traseira lá atrás Agora já sei Que a traseira Não escorreu Então vou gastar A traseira Não escorreu Então vou jogar Um pouco melhor Agora mais tranquilo Eu já experimentei Lá vou eu Agora dá pra colocar O carro aqui no meio Certinho Numa boa Uau Estacionado Viu que legal A ciência você também não entende Eu só tenho 70% funcionando É realmente pra glorificar o nome do Senhor Eu sou um milagre puro dele Aí E aí Tá aqui Do lado Do lado Do lado Ô Mauro Cada dia eu fico melhor Igual o vinho O que que acontece É o vinho É o vinho Vinho Quanto Deboro pra descer do carro Vamos lá Vamos contar juntos Você vai ver agora A habilidade do carro Quanto segundos Eu demoro pra descer do carro Presta atenção Vamos lá Vamos fazer o camada de pau Atenção Uau 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 E rosto pra porta Tá aí Tá beleza Obrigado Um segundo Carlos Cunha Maravilha né Mauro Cada dia A energia vem mais Cada dia flui mais Cada dia Hã? Maurinho Fazer uma foto Carlos Cunha Oi Dá um alô aí pro nosso grande diretor de vendas Chevalé Aqui da Vingarito Final da pista Numa boa Nessa função Sobre duas horas Passou Aí vai Tomou Puxou de novo Tomou Tem que desviar da faixa Opa Uau Eu tinha que desviar da faixa Essa faixa branca Viu Olha a faixa branca Não dá Tem que me livrar dela Passou Aí Vamos lá Vamos ver se eu consigo passar desse lado aqui Se desse lado aqui Eu consigo dominar melhor E não tem a faixa branca Tem uma mais Mais longa aqui agora Passei por ela Vou dominando bem devagar Tentar tirar o carro dessa posição agora Aí Passei Deixa eu desviar Tem um papel aqui agora Posição É difícil Você não faz ideia O que requer do meu Zé Que aqui Essa concentração Para levar esse carro Vagado Sem acelerar Até o final da faixa Com a pista boiada De chacata Com o mercado Difícil Vai chegando Vai chegando É difícil Vai chegando Algumas pessoas Para dar um favor Vamos tentar mais uma vez Vê se eu senti mais firmeza Na pista Eu vou levar alguém Vamos ver Vamos ver se eu tentava Se eu sinto mais firmeza Vai vocês para lá Que se não vou andar de lá para cá Vai para lá vocês Aí nós vamos parar e ir para cá Deixa eu ver se eu consigo Dominar a concentração Aí Vamos lá Vamos ver se eu consigo aqui Dominar mais um pouco Aí Opa Vai para o capotamento Não tem quem domina Ah Difícil Deixa eu tentar andar E ir lá para cá Vamos lá Então vamos lá Está realmente Prontinho Para alcançar Essa vitória Agora Nesse jogo maravilhoso Que eu vou fazer Vai terminar Com uma boa Sem certeza disso Vamos aterrissar Lá do outro lado Lá da moto Que o Dard Sem dúvida nenhuma Para eles colocarem Fogo na chuva E eles conseguem Prontinho Gente Gosto com Deus A concentração Passa tudo Aqui o Dard Sem dúvida Lá do outro lado Com o Dard Engraçado O jeito que tiver O negócio é Acreditar E aterrissar E aterrissar Numa boa Tranquilo Parece que caiu suave Foi colocado ali Pelos anjos Do senhor Na outra rampa Inteiro Intato O carro prontinho Para mais uma etapa E aterrissar Obrigado Obrigado a todos Obrigado a todos Pela participação Eu vou fazer o seguinte Para a gente não ficar na chuva Vou pegar uma carona Ali na churrascaria Embaixo da Quem quiser tirar uma foto Comigo Eu vou pra lá Sem pressa Agora vem o horário A hora do carinho Das crianças Então vamos ali Eu fico ali Com vocês Embaixo da marquise E aí a gente tira uma foto Sem tomar chuva Eu não estou mais Eu preciso da minha garganta inteira Que eu tenho dois programas De televisão para fazer Comparei E aí a gente tira uma foto Tem uma foto Que tipo yeah 可是 Está lá Está lá Está lá Está lá Está lá Estou aqui Está lá Basta E aí Fazenda Rodários 畜